A Cactus surgiu com a necessidade de prover as melhores soluções para os seus clientes. A Cactus Logística Internacional é uma empresa especializada na assessoria de operações de transporte internacionais. Fundada em novembro de 2020, a ideia partiu do GEAN, profissional com vasta experiência no comércio exterior e vivência fora do Brasil. Eu trabalho na área de comércio exterior há mais de 10 anos. Fui trabalhar na Europa em uma outra trading lá e aí com a pandemia acabei perdendo o meu emprego lá por conta das dificuldades que surgiu. Então eu resolvi voltar para o Brasil, abrir a Cactus justamente porque é nesse momento que a gente passou de pandemia, que é uma planta resiliente e crescendo na diversidade. Com atendimento personalizado, a Cactus oferece suporte completo para clientes dentro e fora do país, tendo como principal foco a importação marítima, impulsionando o crescimento em qualquer ambiente. Pela minha experiência, eu procuro, junto com a minha equipe, dar um serviço diferente. Ajudar o cliente na questão tributária, ajudar o cliente na questão contábil, dar algumas dicas, ajudar na questão até desenvolvimento de produto. Então esse tipo de trabalho que a gente procura fazer é um serviço de dar um atendimento diferenciado. Então o cliente não está com a gente só por conta do preço, mas está com a gente pela fidelidade e pelos serviços que a gente agrega para eles. Superar os desafios do setor significa otimizar os processos e garantir ainda mais resultados, não só para as empresas, como também para o país. E a Cactus oferece a segurança necessária em meio às adversidades. A Cactus também conta com profissionais qualificados, que fazem todo o processo de mercado e negociação, ligando fabricantes aos seus parceiros da rede industrial, como fornecedores, transportadores e operadores em diversos pontos do mundo. A gente tem escritório aqui, a gente tem uma outra filial também em Alphaville, tem também em Santos. A gente está agora para abrir uma filial lá em Santa Catarina também. Certificada e reconhecida no mercado, a empresa tem se destacado nas operações. E vem acumulando ótimos números de crescimento desde a sua fundação. A Cactus enxerga o futuro com mais qualidade no serviço prestado e uma relação duradoura com o cliente. Hoje a gente cresce bastante, uma média de 12% ao mês. Sempre buscar coisas novas, para poder estar dentro do mercado, coisas diferentes, inovar tanto no sistema operacional para os clientes, quanto outras formas de poder melhorar o que eles já têm disponível. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma